4 e pouca da manhã, acordando papai e mamãe Pra limpar aqui, ó Eu sei Pra limpar aqui, ó, as coxinhas dela 4 e pouca da manhã Bebichinho papai Sem cocô Aprontando tudo Papai e mamãe Ó, ó Bichinho, bichinho E a cadeira, quietinha Me deu o que tá Eu peço maior Molhando na água aqui, morna Aspreme Dá pra mamãe, que eu sou assistente da mamãe Evelyn Papai, papai Isso E aí, papai vai enrolar Vai enrolar porque dá com frio Aponta outra É Ó, outra aqui já Aqui, ó Ambará Oxe, eu pego Sim, eu tenho culpa Tu viu que ela tá rapaz aqui, nem ia fazer mais Aí eu pego aqui, ó, abará aqui Agora eu faço isso aqui, ó Deu um nó aqui no abará Quer matar pra gravar, mas Toma um abará aqui, ó Aqui é uma pimenta Corre, me dai outro Vai dar certo É só um só, né, Binanda Longe Tá de pano, papajão Bobo, 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 tá de pano, bobojão Abará Sem rolar, sem rolar, sem rolar o abará Que eu tô com a mão só, gente Pega essa fita aqui, ó Pega a fita aqui, ó Puxa aqui pro lado Virou contrário Vou botar aqui devagarzinho Aí, fecha aqui, ó Pronto Preparou a bombinha Puxa aqui agora, ficou mais fácil Puxa do lado que ela Bota aqui, por cima Pronto Aqui tá o abará Ó Da Evelyn Floor Vou botar aqui agora Passar no óleo quente Vou abrir aqui, ó Pronto Agora bota passar no óleo quente, ó Pronto Já tem uns Tem uns oito ali Uns dez Eu não sei muito bem, não Quanto é o dez Aqui é o quarto, né? E aí, ele flui Ó, bagunça aqui em cima Que ele tem mais controle aqui Conte, papai Agora eu te arrompo agora Esse é o grito de guerra Agora Esse é o grito de guerra O que é? Não, não Precisa dar o peito Papai cai aqui Papai cruzi Alguém de madrugada Aqui, ó Pegou seu peito rápido Não, não, não Peito é bom Faz bom pra saúde Não, papai Peito é bom Papai, meu, para de gravar Papai, meu, para de gravar Com o seu jona, viu? E aí, meu, mojão? É Papai tá gravando Pra mostrar pra você Quando você ficar maior O trabalho que tu deu, criatura Foi a barata Foi a barata Foi a barata Eu vou desligar que eu vou no banheiro também, tá? Beijo Beijo, Cardoso Tchau Tchau Tchau